O que você pegou pra você, o motorista, ele era gordo também Você tá sendo generoso Cara, ele já era estágio pula-pula de parque Você tá sendo generoso, viu? O cara pra tocar mais, tem que empurrar a perda de mim Olha, ele já tava naquele nível gordo que fica com aqueles bracinhos de jacaré, sabe?